Olá pessoal, eu sou a Marcia Marina, pintora profissional, e nós vamos dar uma repaginada nesta casa com três produtos da Iquim. Como vocês veem, as grades estão bastante danificadas, exposta a sol e chuva, as paredes também. A nossa intenção é dar uma repaginada, um levante nessa casa. Vamos começar com o decorato rústico, ideal para as áreas externas. Aqui, por exemplo, é uma área que leva muito sol em um período do ano, e chuva em outro período. Por isso, preciso de um produto específico para essa situação. Como a moradora quer cor, quer trazer vida para casa, nós escolhemos a cor Sabiar, um lindo terracota que está super em alta. O legal é que essa tinta disfarça as imperfeições do muro. É importante aplicar a textura e espalhar bem. Os excessos você retira com a desempenadeira. O profissional pode usar imaginação e criar vários efeitos, como foi o caso desse que eu fiz. Com o decorato rústico, você consegue fazer vários tipos de acabamento, e o resultado fica excelente. As grades que estavam bem acabadinhas, também ganharam pintura nova. A cor escolhida foi o Branco Neve, da Dialine Seca Rápido. Como o nome sugere, essa tinta possui secagem rápida, de apenas 20 minutos ao top. Por se tratar de uma grade que fica voltada para a rua, ou seja, leva muita poeira, o importante é a gente pintar com uma tinta como a de Aline, que forma uma película lisa, que dificulta a aderência de sujeiras e facilita a limpeza. Hora de vermos o resultado da nossa fachada. E aí, ficou lindo, não foi? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado do resultado maravilhoso com os produtos da IKINI. IKINI, cores para todas!